O que eu quero Eu vou conseguir Pelo que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem quando eu quero Todo mundo pede mais E pede piso Eu tinha medo do seu medo Do que eu faço Medo de cair no laço Que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto Só porque você mandou O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem quando eu quero Todo mundo pede mais E pede piso Você é forte mas eu sou muito mais lindo O meu cinto cintilante A minha volta o meu boné Não tenho pressa Eu tenho muita paciência Na esquina da falência Que eu te pego pelo pé O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem E quando eu quero Todo mundo pede mais E pede mais Olha o meu charme Minha túnica Meu terno Eu sou o anjo do inferno Que chegou pra me buscar Eu vim de longe Vim de uma metamorfose Numa nuvem de poeira Que pintou pra lhe pegar O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem E quando eu quero Todo mundo pede mais E pede piso Você é forte Faz o que deseja e quer Mas se assusta Com que eu faço isso Eu já posso ver E foi com isso Justamente que eu vi Maravilhoso Aprendi que eu sou Mais forte que você O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Mas quando eu quero Todos querem E quando eu quero Todo mundo pede mais Pede bicho E pede mais E pede bicho E pede mais